Música É chato, óbvio, é com fidel Toda traiada, no estilo de chapéu Que coisa linda, meu Deus do céu Chegou causando, da balada de carguel De bota longa, calça colada Cinto de cor e uma fivela prateada Camisa top, marca radade E essa novinha, ela é pura variedade Pega Delore, e não se iluda Quem quiser secar o corpo, vai levar coixinho de mula E essa novinha, adotou, é com fidel Toda traiada, no estilo de chapéu Que coisa linda, meu Deus do céu Chegou causando, da balada de carguel E essa novinha, é com fidel Toda traiada, no estilo de chapéu Que coisa linda, meu Deus do céu Chegou causando, da balada de carguel De bota longa, calça colada Cinto de cor e uma fivela prateada Pisa top, marca radade E essa novinha, ela é pura variedade Que não se iluda, e quiser secar o corpo Vai levar coixinho de mula E essa novinha, é com fidel Toda traiada, no estilo de chapéu Que coisa linda, meu Deus do céu Chegou causando, da balada de carguel A outra hora Vem na balada de carguel Do bota longa E essa novinha, é com fidel